O que é o José de Bocó? Gente, trazendo a felicidade para dentro dos nossos espíritos, que a felicidade é importantíssima e como dizia Jesus, a felicidade não é deste mundo, mas depende deste mundo para que estejamos no mundo de lá, felizes ao lado de pessoas do bem, realmente recebendo algo de melhor aos nossos espíritos. É entendendo de que devemos fugir de todas as fofocas, intrigas, discussões, alimentarmos sempre a paz entre os nossos corações, realmente fazermos doar, estou até lendo o Evangelho, o Evangelho está falando bastante sobre a caridade, sobre a doação, sobre realmente a não ostentação. Então a gente tem que trabalhar para o bem, sem nos preocupar realmente com ninguém. E se por acaso alguém ou algo tentar nos atrabalhar, não importa qual seja esse, ou desencarnado ou encarnado, que existem os obsessores encarnados, existem os obsessores desencarnados e os encarnados. Todos os lados, todos os lados têm os obsessores. E a gente está em lei de sintonia, se estivermos atraindo pela lei de sintonia, estaremos juntos deles. Então vamos lutar contra esses nossos, o nosso interior, contra os nossos problemas interiores, contra as nossas mágoas, essas lancores, e vamos continuar, a fraqueza também pode ser, e vamos continuar com esse trabalho que a espiritualidade tem nos apresentado sempre. Que são maravilhosos, não é verdade? São maravilhosos, temos que aproveitar, temos que crescer espiritualmente sempre. Gente, quando mais falassem, daqui a pouco na palestra, quem vai falar vai ser a nossa irmã Maria de Fátima, né? Vai aparecer uma fotinho dela lá, com pose e tudo, com pose e tudo. Olha que o pessoal da divulgação jogou lá, um fotinho com um bom sorrisinho. É isso aí, o tema dela hoje vai ser um tema livre. Ela vai falar o que tem vontade, dentro do espiritismo. da ordem escrituária, não é assim que vai passar. É nosso Deus, já vai ficar com Deus. Eu não sou palestrante, palestrante era o Sola, o Rafael, a Sandra, a Trássia, a Esmeralda, o Dima Neu, nem sou palestrante. A Maria do Carmo, que eu adoro a palestra, eu e o marido dela, o Aguinaldo. Eles são palestrantes, né? Eu vou bater um palco com vocês. Olha, o meu gênero não é palestrante. Esmeralda, o nosso, o Marcelo. Então, gente, o que eu queria falar para todos nós, porque eu não vou falar para vocês. Eu vou falar para todos nós. É nós que necessitamos da caminhada. É nós que necessitamos ser mais humilde. É nós que necessitamos eliminar o orgulho, a prepotência, a inveja, a intriga, as raivas, os rancores. É nós que necessitamos eliminar essas doenças. Essas doenças nós trazemos lá de trás, lá de trás e de outras vidas. Só que as pancadas da vida que nós estamos recebendo, eu acho que não está sendo o suficiente. Porque a gente continua com elas presente em nosso ser. Elas ainda estão latentes na nossa alma. Elas ainda nos fazem mal. Nós temos inveja ainda. Nós temos ódio ainda. Nós somos intrigantes. Nós somos pequenininhos mesmo, ainda, com tanto conhecimento que nós temos. Gente, o José Sola, meu guru, meu amigo, que partiu para o mundo dos espíritos, Ele falou que agora tem que estar com um ano. Porque faz um ano que ele partiu. Então, ele nos ensinou tanto, gente. O José Sola, ele veio cheio de probleminhas. Aqui na instituição José de Mococa. Com todo respeito ao Sola, que eu vou falar na câmera, mas eu vou falar. O José Sola veio sujinho, coitado. Ele veio sujinho. E veio, como coloca, doente que eu estou falando. Para nos orientar, gente. Para nos ajudar. Para nos empurrar para a frente. Mas a gente, não sei por quê, se intriga com tudo. Se eu falar que o Givanito é bonito. Mas por que as palavras não são bonitas? Não é bonito. Eu só estou dando exemplo. Eu vou falar. O Agnaldo. O Agnaldo. Você tem um sorriso muito maravilhoso. Por que você está bonito? Para a gente ver. Sabe? A gente está vendo muita coisinha. Sem propósito. Gente. O Sola, antes de morrer, ele falou da tangibilidade. Não. 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 É assim? Não. Sim. Falou da tangibilidade. Vocês sabem o que é isso? Não vou explicar o que é isso. Mas é grandioso. Ele falou de Deus no universo. Ele falou coisas grandiosas. Gente. Sobre o ato. Nos falou. Sobre o espírito. Falou. Ele nos ensinou tantas coisas grandes. Para me preocupar. Eu. Com coisinhas bestas. Porque o Adorno. Seu meu torto. Para mim. Porque eu. Falou alguma coisa. Para mim. Reinaldo. Você está entendendo? Gente. A gente. Está na hora. De crescer. Porque. Daqui a pouco. A nossa. Amiga. Morte. Não vai bater na porta. E vai falar. Nossa. Você está pronta. Para morrer? Não. Ela não vai fazer isso. Ela vai pegar. Assim. Já. É assim. Que ela vai fazer. Você está entendendo? Porque. É. Gente. A morte. Não. Vai. Daí. A gente. Chega lá. Do outro lado. Assim. Como se. Com uma paisagem. Né. A cara. Com uma paisagem. Como se não está sabendo de nada. Daí. Está lá. No umbral. Né. Mas. Por que. Que. Eu estou aqui. No umbral. Por que. Que. Fez isso. Comigo. Não. Foi. Que. 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 Ódio. Foi. Foi. Você. Que. Foi. Que. Depois. Deus. Olha. Eu tenho uma pena. De Deus. E do diabo. Porque. Ou foi. Deus. Que. Permitiu. Ou. Foi. O diabo. Que. Encostou. Em mim. Mas. Nunca. Fui. Eu. Nunca. Fui. Foi. Foi. Você. Que. Então. Gente. A gente. Tem. Que. Parar. Com isso. Nós. Temos. Que. Crescer. Bobeirinhas. Coisas. Bobas. Depois. A gente. Não. 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 Tem. Câncer. Ná. Depois. Energia. Às. Duenas. No. Man. O que. Deu. Um. Câncer. Eu. Acho. Que. Minha. filha, você só falou mal, você só criticou, você só apontou, você só fez bico para os outros, você não fez nada na sua existência que pudesse dizer, vamos lá meu irmão, vamos caminhar, você só criticou, apontou, julgou, e agora você fala que eu que tivei um câncer. Eu acho, gente, que está na hora da gente caminhar, está até passando velho, está passando, porque quando a amiga morte chegar, ela vai chegar, ela vai chegar, vou ter certeza que ela vai chegar, é a coisa mais certa, na minha mísera opinião, que Deus deixou a terra, a morte e o livre-arbítrio, porque você tem o seu livre-arbítrio, hoje eu escutei, esse mundo está ruim, não sei se foi o mundo ou a vida, uma coisa assim, não, está lindo e maravilhoso, tem um sol que queima maravilhosamente bem, tem um mar maravilhoso, tem uma mata divina, olha agora lá fora, está o céu estrelado, pode não estar aqui em São Paulo porque tem muita poluição, mas está na Bahia, nos interiores, está estreladíssimo, tem coisas maravilhosas, está lindo o mundo, só que a gente só pode prestar atenção naquilo que não deve, no repórter, eu não vou falar o nome, no outro repórter que eu também não vou falar o nome, nas conversinhas, que o povo conta, que não é da minha conta, é da conta daquele que fez, ele é que vai responder, porque que eu vou escutar da vida dele, porque eu vou falar da vida dele, se eu, se fosse da minha vida, eu poderia falar o que era da minha vida, eu vou responder, então a gente tem que começar a parar com isso, quando o ligado assiste, na era do gênio, olha, que coisa linda, na era do gênio, aquela florzinha, olha que lindinha aquele bicho que tem uma cenoura no nariz, não é, tem um monte de coisa linda, porque que eu não assisti esses repórteres que me degrite, é degrite que cabe? É, me degrite, que me deixam para baixo, que me deixam para baixo, vai me ajudar alguma coisa, isso aí, não vai gente, só vai ajudar a minha casa a ficar cheia de energia mãe, porque eu vou querer enforcar aquela pessoa que fez a tílio, não é? Mas não é mesmo, a gente fica com uma vontade de ir lá na televisão e dar uma espada na orelha para aquela pessoa que fez a tílio, eu estou colocando o que dentro da minha casa, energias fluides, energias que não vai me ajudar em nada, agora a proze vai me dar com as energias, a era do gênio, um, dois, três, quatro, vai me dar, tem pica-paulo, pica-paulo é lindo, eu tenho vontade de dar uma palmada naquele pica-paulo, mas ele não me deixa nervoso, ele deixa alegre, não é gente, para que a gente vai escutar o que lhe empresta? E a gente escuta, gente, olha, você não quer escutar, você não aceita a televisão para não escutar, mas vai na casa de alguém, a pessoa, você viu aquilo? Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, aí eu, é, pois é, então, sai, vai na casa, você viu aquilo? Quer dizer, você não fica livre da notícia, porque você quer ficar, mas não tem como, então, que tal a gente mudar esses hábitos? é um hábito que não é bom para a gente o Sol me ensinava isso ele adorava desenho tem aquele desenho que tem um Deus como chama que tem um Deus e uma nativa que ele tem que socorrer um ainho muito bonito, que tem música eu acho maravilhoso isso sim, é bom para a gente assistir, não despegue que tem coisa que não presta a gente sabe que tem coisa ruim a gente sabe para que a gente vai dar asas para essas coisas ruins eu quero contar uma história não tem nada assim, mas tem um homem eu vi hoje no negócio que o pessoal me mandou ele era muito, muito, extremamente rico e ele não tinha herdeiros mas ele queria fazer uma festa de natal os funcionários dele e ele convidou os funcionários os funcionários foram na festa de natal e onde cada funcionário sentou tinha uma bíblia e um cunhado de dinheiro e ele falou e ele falou e ele falou olha gente eu estou dando ou vocês pegam uma bíblia ou vocês vão pegar o dinheiro que está aí vocês é que vão escolher daí o primeiro que era o cozinheiro ah, eu não sei ler então eu não vou pegar a bíblia porque eu não sei ler vou pegar o dinheiro daí foi o mordom não, eu sei ler mas eu estou com a esposa doente eu preciso do dinheiro não vou pegar a bíblia daí foi o faxineiro a faxineira ah, eu vou pegar porque assim eu vou dar um natal para a minha família o dinheiro a bíblia não daí chegou um jovenzinho que cuidava dos animais daí o homem pegou e falou para ele assim ah, eu já sei você vai pegar o dinheiro você vai comprar um sapato você vai comprar um almoço porque era uma família muito pobre um natal e falou não eu sempre sonhei em ter uma bíblia né eu quero a bíblia se o senhor me permite eu falei ah, então tudo bem o dinheiro a gente consegue trabalhando não fica rico mas consegue trabalhando né é uma coisa que vem e vai e a bíblia o ensinamento da bíblia vai ficar comigo né ele falando para o patrão né ele falou ah, muito bem então vai pegar a bíblia quando ele ou o pastor pode olhar a bíblia quando ele abriu a bíblia tinha um envelope tinha muito mais dinheiro do que tinha em cima da mesa e o outro envelope dando a herança toda do homem contra ele todos tinha a oportunidade de pegar mas aquele que foi humilde aquele que foi não avarento aquele que não usou o agudo aquele que não usou a prepotência é que ficou com tudo e essa historinha é para a gente levar no nosso a gente quer tanto dinheiro gente a gente quer tanto hoje mesmo a gente quer tanto dinheiro daí uma amiga falou assim você não quer pátima ganhar dinheiro eu não jogo porque eu tenho medo de ganhar é verdade Deus sabe que é verdade eu tenho medo de ganhar ah mas você o que eu vou fazer com tanto dinheiro dá para os seus filhos e daí e meus filhos se estragar por causa desse dinheiro fica rico e daí vai fazer um monte de besteira por causa desse dinheiro eu vou ser responsável não gente vamos querer dinheiro sim do suporte do estudo vamos estudar fazer uma faculdade não dá para fazer uma faculdade porque está muito difícil vamos estudar fazer um curso um curso que vai matar sua fome você trabalhando e você vai caminhar e quem sabe um dia você pode se tornar um amigo pelo seu trabalho pela sua força de bondade porque eu no meu modo de ver é isso que Deus quer de nós que a gente trabalhe com afinco com amor não naquela naquele egoísmo tentando puxar o tapete de quem quer que seja a gente não deve puxar o tapete empresa que a gente trabalha no centro que a gente vai na igreja que a gente vai na igreja evangélica que a gente vai a gente não deve puxar o tapete pra ninguém nós temos que vencer com loucação e não é fácil eu conheço uma pessoa que cobre trabalhou muito estudou muito fez acho que duas faculdades não é duas duas faculdades não foi fácil não foi fácil e com a graça de Deus e com o esforço dele ele está caminhando gente cria quatro filhos três filhos três filhos três filhos cria três filhos faz faculdade as crianças pelo trabalho dele ele é um menino esforçado não é porque é meu jeito é porque é porque se não fosse eu ficava quieta a mãe dele uma lutadora que é a fermiana lutadora lutadora valente criou três filhos entendeu e venceu gente a fé venceu ele venceu e a gente vence se a gente quer e eu vejo um monte de gente assim tem o meu querido que eu não vou falar um mundo olhando pra ele também ele é assim né lutador lutador e venceu um outro lá no fundo também de camisa amarela lutador e venceu outro de camisa azul venceu e todos estão venceu uma mulher não vou falar não vou falar como vence como é lutadora como é maravilhosa e assim todos nós todos nós podemos vencer gente não precisa um outro também que lutou bastante né meu irmão e venceu outra também está vencendo e assim todos nós podemos vencer outra lutou muito está lá vencendo um sacrifício não é gente o vencendo que eu faço é que não está passando fome tem a casinha não está pelado você entende eu venceu venceu e foi fácil tenho certeza que não foi não foi fácil foi muito difícil mas venceu eu me sinto uma vencedora trilherdade hoje a minha neta me perguntou vó a senhora quer a senhora quer ser rica é tem sete anos eu tenho mais olha você ainda não viu mas acabou é trilherdade que que é isso vó muito mais que rica muito mais eu tenho amigos gente eu tenho tanto amigo não é colega não é amigo eu tenho amigo eu tenho uma cunhada que eu amo de paixão eu tive uma mãe divina que me foi esse mundo eu tive uma sogra que me ajudou muito na minha caminhada gente eu tenho uma religião que eu amo eu tenho José de Mococa eu tive um sogra gente eu sou rica eu sou trilherdária não preciso ter milhões para que eu seja trilherdária para que as pessoas gostem de mim pelos meus milhões não por mim então gente eu sou muito rica muito milionária milionária e eu gostaria que todos nós nos sentíssemos milionários eu tenho salvo no dia não vou falar que eu não tenho dor porque quem não tem mas essas dores são que nem diz o meu amigo querido Edvaldo Pedro Alvrano essas dores são divinas porque elas não fazem caminhar ela me faz ver que não é só eu que tenho dor todo mundo tem dor uma dor moral uma dor física todos temos dor mas nós devemos fazer dessas dores algo grande para nós algo que nos faz levantar da pequenesse da nossa alma sabe eu estive voltando lá para o solo a última vez que o solo estava aqui sentadinho nessa mesa a essa mesa estava estava bem bonzinho daí o solo trabalhando olha o exemplo trabalhando daí o solo nos dá um exemplo de grandiosidade de amor de amizade de irmandade quando ele se manifesta as entidades por ele e nos levanta do abismo que nós mesmo temos dentro de nós e nós temos que iluminar esse abismo temos gente que a vida é linda eu vejo o solo meu guru eu amigo como meu exemplo ele me deu muitos exemplos eu quero levar esses exemplos por toda minha eternidade eu não sei se o solo um dia vai me recebendo no Espírito porque ainda tem muito tudo aquilo que eu falei antes não tem tanto mas tem muito mas só de saber que ele vai estar lá que eu tenho certeza eu já me sinto contra o Messias e eu peço para todos nós carinhados não ligarmos para as bobaginhas do mundo porque a bobaginha do mundo não vai nos levar para nada caminhemos em busca do nosso crescimento espiritual vamos deixar as bobagens vamos deixar as intrigas os nariz empinados os bicos para lá porque o que a gente vai lidar se a gente continuar assim nem prece vai lidar nem prece porque fez tanta intriga fez tanta coisa errada fez tanta coisa errada que quando morrer as pessoas falaram antes ela do que eu porque é gente porque é você entendeu então vamos fazer amizade e brincar gente um demito e a gente tem uma religião maravilhosa as vezes as pessoas perguntam mas por que você ri tanto como eu disse eu sou trilhardária como não ri sendo trilhardária então vamos rir mais vamos conversar mais vamos abraçar mais vamos aconchegar aquela pessoa no nosso coração e dizer no ouvido mulher homem criança eu te amo mas enfrenta e vamos caminhar e que que vamos aplausos 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 aplausos